Hoje pela manhã nós recebemos aqui o governador em exercício, o deputado Paulo Correia, onde ele teve a oportunidade de entrevistar ele sobre a importância dessa visita até Três Lagoas. Confira. Bem-vindo a Três Lagoas e a importância de fazer essa visita ao nosso hospital regional, principalmente para a região aqui do Bolsão. É muito importante, é um trabalho que vem sendo feito do nosso governador Reinaldo Azambuja com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que desde o começo brigava muito por essa obra. A gente tem um projeto de regionalização da saúde no governo Reinaldo Azambuja e nós estamos fazendo aqui uma visita a Três Lagoas, fazendo isso e inaugurando obras de saneamento na cidade de suma importância também. Obras de 10 milhões de reais que nós vamos fazer a inauguração hoje. Então estou muito feliz de poder estar nesse momento em substituição ao governador Reinaldo e em substituição ao nosso vice-governador Murilo, cumprindo essa agenda governamental com o secretário de governo Eduardo Riedel, com o secretário da Casa Civil Sérgio de Paula e com o presidente da Sanessu, Walter Carneiro Júnior. Então nós estamos aqui em Três Lagoas hoje, estamos sendo muito bem recepcionados pelo nosso companheiro Ângelo Guerreiro, o melhor prefeito aqui do Mato Grosso do Sul. Agora, governador, Mato Grosso do Sul tem se destacado aí pela distribuição da vacina da Covid-19, a gente está vivendo uma pandemia, inclusive ontem o estado já começou a dizer que o feriado não vai ter, vai ser ponto normal de trabalho. Isso mesmo vai acontecer? O Mato Grosso do Sul não irá ter esse feriado de carnaval? Estamos em discussão dentro do governo, vamos decidir isso na cúpula governamental. Há uma, claro, uma consulta ao nosso governador Reinaldo, que está de férias e como eu estou em substituição, entendemos nesse momento minha visão e com o secretário de saúde, que foi a primeira reunião que fizemos ontem e é de suma importância esse combate ao Covid-19, que efetivamente o ponto facultativo prejudica, porque o ponto facultativo vai fazer com que as pessoas se ajuntem e nós estamos efetivamente como o melhor estado em distribuição de vacinas do Brasil e agora nós não podemos errar. Então, assim, mesmo que tenha aí uma solução que pareça para muita gente que é uma solução difícil, nós vamos enfrentar esse problema de frente. Nós não queremos que haja esse problema neste momento crucial do combate ao Covid-19. Obrigado.